Econômico 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 Fábrica 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 Espécime 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 Oportunidade 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 Queixa 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 Pioneiro 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 Decair 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 Costumeiro 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 Luva 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 Suportar 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 Econômico Econômico Fábrica Fábrica Participio Espécime Queixa Peixa Queixa Planeiro Pioneiro Pioneiro Decair Decair Costumeiro Costumeiro Luva Luva Suportar Suportar Aparente 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 Sufrágio 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 Armazenamento 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 Propor 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 Explorar 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 Ceremonia 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 Consequência 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 Enviar 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 Significar 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 Traidor 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 Aparente Aparente Sufrágio Armazenamento Armazenamento Propor Propor Explorar Explorar Cerimônia Consequência Consequência Enviar Enviar Significar 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 Traidor Traidor Operação 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 Errogante Arrogante 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 Definhar definhar retorna 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 intentares 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 compartilhar 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 Desconcertar Desconcertar Enfrentar 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 Tato 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 Maravilha 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 Operação Operação Arrogante Arrogante Definhar Definhar Retorna Retorna Intentar Intentar Compartilhar Compartilhar Desconcertar 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 Enfrentar Enfrentar Tato Tato Maravilha 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 Identificação 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 Velório 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 Adotar 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 Certo 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 Analisar 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 Reunir 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 Ditador 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 Identidade 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 Absurdo 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 Treinador 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 Identificação 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 Velório Velório Adotar 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 Certo 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 Analisar 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 Reunir 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 Ditador 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 Identidade Identidade Absurdo Absurdo Treinador Treinador Esticam 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 Trabalho 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 Horrôn 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 FRITAR COMPREENDER-SE COMPREENDER-SE RIDICULO MINUCIOSO 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 AVARENTO 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 Intrincado. Esticam. Esticam. Trabalho. Trabalho. Horror. Horror. Fritar. Fritar. Compreender. Compreender. Ridículo. Ridículo. Minucioso. 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 Avarento. Avarento. Versículo. Versículo. Intrincado. Intrincado. Refúgio. 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 Lógica. 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 Campanha 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 Guarda 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 Profundo 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 Obedecer 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 Residente 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 Espetáculo 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 Sermão 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 Testil 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 Refúgio Refúgio Lógica Lógica Campanha Campanha Guarda Guarda Profundo Profundo Obedecer Obedecer Residente Residente Espetáculo Espetáculo Sermão Sermão Testil 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 Tédio 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 Conveniente 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 Distinto 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 Calendário 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 Expansão 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 Concentrado 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 Generoso 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 o arbita o arbita o arbita o arbita choc 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 investigas 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 tédio tédio conveniente conveniente distinto distinto calendário calendário expansão expansão concentrado concentrado generoso 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 o arbita o arbita o arbita choque choque investigas 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 concreto 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 verso 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 Epidemia 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 Fee 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 Siena 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 Quase 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 Denso 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 Pista 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 Anterior 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 Evidência Evidência Concreto Concreto Verso Verso Epidemia 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 Fee 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 Siena 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 Característica 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 Lamento 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 Saída Bem-estar 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 Personalidade 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 Germe 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual, cultar, 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 pesear, pesear, pesear. Discurso, 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 característica, característica, lamento, lamento, saída, saída, bem-estar, bem-estar, personalidade, personalidade, germe, germe, relação sexual, relação sexual, cultar, cultar, pesear, pesear, discurso, discurso, apreciar, 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 planar, 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 acidente, acidente, acidente. Semblante. 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 Concurso. 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 Sensblante. Concurso. 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 Determinar 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 Promover 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 Voar 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 Apreciar Planar Planar Acidente Acidente Semblante Semblante Concurso Concurso Pontual 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 Facilmente Facilmente Determinar 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 Promover 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 Voar 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 Navegação 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 Raro 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 Casamento 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 Delights 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 Veia 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 Exercício 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 Intável 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 Comércio 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 Extensão 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 Racional 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 Navegação Navegação Raro Casamento Casamento Deleite Deleite Veia Veia Exercício Exercício Notável Notável Comércio Comércio Extensão Extensão Racional Racional Atrás Atrás Descobrir 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 Sincer 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 Extrair 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 Fumaça 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 Consolo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Decidir 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 Sul 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 Imitação 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 Atrás Atrás Descobrir Descobrir Sincero Sincero Extrair Extrair A fumaça A fumaça Consolo Consolo Quadro Armação Quadro Armação Decidir Decidir Sul 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 Imitação Imitação Transgressão 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 Limora 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 Hábito 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 Consciente 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 Garantir 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 Contágio 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 Vestígio 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 Conclusão 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 Conceder 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 Contimento Contimento Continente 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 Transgressão Transgressão Limora 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 Hábito Hábito Consciente Consciente Garantir 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 Contágio Contágio Vestígio 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 Conclusão 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 Conceder Conceder Continente 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 Fundição 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 Desfarce 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 Pessoal 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 Defesa 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 Perfurar 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 Temperatura 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 Reprovação 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 Certificar-se de Pequié Certificar-se de Pequié Certificar-se de Pequié Certificar-se de Pequié Alma, 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 colar, colar, fundição, fundição. Desfarce, desfarce, pessoal, defesa, defesa, perfurar, temperatura, temperatura, reprovação, reprovação, certificar-se pequi, certificar-se pequi, alma, alma, pessoa, 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 contagem, 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 tumulto estabelecer meio ambiente desculpa 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 congresso 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 suave 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 façam plano façam plano façam plano façam plano aspeto 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 aspetuais aspeto as 국ela Estabelecer Meio ambiente Meio ambiente Desculpa Desculpa Congresso Congresso Suave Suave Faça um plano Faça um plano Aspeto Aspeto Frase 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 Aconselhar 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 Especialmente 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 Crepúsculo 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 Importar 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 Criativo Alfabetizado 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 Derramar 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 Pecotes 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Frase Frase Aconselhar Aconselhar Especialmente Especialmente Crepúsculo Crepúsculo Importar 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 Criativo Criativo Alfabetizado Alfabetizado Derramar 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 Pacotes Pacotes A Filosofia A Filosofia Sugerir 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 Incrível 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 Insistir 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 Publicar Golicar 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 Proporção 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Recuperar 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 Excesso 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Violar 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 Sugerir Sugerir Incrível Incrível Insistir Insistir Publicar Publicar Proporção Proporção A floresta A floresta Recuperar Recuperar Excesso 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Violar 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 Trono 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 Coordenar 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 Adolescência 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 Portanto 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 Coragem 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 Banho 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 Aplauso 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 Barganha 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 Despesas 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 Trono Trono Condição 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 Condenar 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 Adolescência 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 Portanto 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 Coragem Coragem Banho 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 Aplauso 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 Barganha 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 Despesas 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 Planeta 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 Ética 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 SINCERIVAR CONTATO CONTATO ANIMER 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 ETIV ETIV ACALENTAR 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 TEMPORADA 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 TRAVESSURA 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 Ponto 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 Planeta Planeta Ética Ética Sinceridade Sinceridade Contato Contato Animar Animar Ativo Ativo Acalentar Acalentar Temporada Temporada Travessura Travessura Ponto Ponto É Bono É Bono É Bono É Bono Harmonia 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 Já 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 Conhecer 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 Femenino 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 Satisfação 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 Infância 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 Maravilhoso 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 Alternativa 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 Bilhão 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 Abono Abono Harmonia Harmonia Já Já Conhecer 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 Feminino Feminino Satisfação 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 Infância 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 Maravilhoso Maravilhoso Feminino Alternativa 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 Bilhão 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 Piedade 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 Proposição 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 Decepcionar 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 Resistir 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 Empresa 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Portão 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 Grau 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 Cronograma 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 Nativo 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 Piedade Piedade Proposição Proposição Decepcionar Resistir Resistir Empresa Empresa Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Portão Portão Grau Grau Cronograma Cronograma Nativo Nativo Coupa Culpa 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 Pedestre 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 Avisão Debicar 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 Conversação Conversação Transição 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 Principalmente 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 Propósito 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 durante, 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 miséria, miséria, miséria. culpa, culpa, pedestre, pedestre, adição, adição, dedicar, dedicar, conversação, conversação, transição, transição, principalmente, principalmente, propósito, propósito, durante, 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 miséria, miséria, distância, distância, distância. Distância Comportes 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 Construir 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 Ostentar 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 Distribuir Estribuir Provesta 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 Provista Imigrante 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 Pissaporte 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 Proibir 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 Discussão 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 Distância Distância Comporte-se Comporte-se Construir 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 Ostentar Ostentar Distribuir-se 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 Provista Provista Imigrante 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 Passaporte 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 Discussão Conduta 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 Fonte 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Apropriado 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 Provar 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 Nem 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 Nomear 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 Construtivo 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 Falta 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 Discutir 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 Ronduda Ronduda Fonte 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 Atrezar para Atrezar para Apropriado Apropriado Provar 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 Nem 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 Nomear Nomear Construtivo Construtivo Falta Falta Discutir Discutir Admitem 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 Prêmio 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 Corredor 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 Superadum 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 Isaitu 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 Nu 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 Suspeito 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 Negligência Excelente 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 Resultado 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 Admitem Admitem Prémio Prémio Corredor Corredor Separado Separado Efeito Efeito Nu Nu Suspeito Suspeito Negligência Negligência Excelente Excelente Resultado Resultado Comumoro 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 Obrigação 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 Refrir 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 irresistível 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 predaria 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 reputação 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 avançar 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 transformar 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 CONTRASTE INDICAR 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 COM UM OURO COM UM OURO OBRIGACÃO OBRIGACÃO REFERIR REFERIR IRRESISTÍVEL IRRESISTÍVEL PREDARIA PREDARIA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO EVANÇAR EVANÇAR TRANSFORMAR TRANSFORMAR CONTRASTE CONTRASTE INDICAR 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 ORGULHOSO 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 SETÉLITE SATÉLITE 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 APETITE 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 Hospitalidade Renome Renome Madeira 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 Postergas 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 Bilhete 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 Produtos 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 Vácuo 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 Orgulhoso Orgulhoso Satellite Satellite Apetite Apetite Hospitalidade Hospitalidade Renome Renome Madeira Madeira Postergar Postergar Bilhete 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 Produtos 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 Vácuo 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 Analogia 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 POSITIVO 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 DESTRUIR 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 Prefácio 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 Mudança 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 Crédito 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 Memória 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 Permanecer 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 Vago 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 Analogia Analogia O ponente O ponente Positivo Positivo Destruir Destruir Prefácio Prefácio Mudança Crédito Crédito Memória Memória Permanecer Permanecer Vago Vago Persistir 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 Existir 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 Falha 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 Imaginação 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 Exporão 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 Sobrevivência 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 Abstrato 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 Selvagem 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 Em geral Em geral Em geral Em geral A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Persistir Persistir Existe Existe Falha Falha Imaginação Imaginação Esporão Sobrevivência Sobrevivência Abstrato Abstrato Selvagem Selvagem Em geral Em geral Faculdade Faculdade Aprender-se 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 Grave 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 CUNITÁS Parlamento 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 Felicitar 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 Privar 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 Identificar 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 Distinguir 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 Confiável 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 Frente 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 Prender Prendir Prendir Grave Grave Comunitar Comunitar Parlamento Parlamento Felicitar Felicitar Privar Privar Identificar Identificar Distinguir Distinguir Confiável Confiável Frente Frente Esquisito 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 Afirmação 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 Partem 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 Ganho 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 Violência 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 Simetria 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 Desenvolve 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 Embarcação 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 Pressa 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 Censura 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 Esquisito Esquisito Afirmação Afirmação Partem Partem Ganho Ganho Violência Violência Simetria 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 Desenvolve Desenvolve Embarcação 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 Pressa Pressa Censura 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 Inspecionar 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 Conferência 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 Economia 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 Biologia 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 Poucos 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 Comunidade 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 Fisica 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 Impulso 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Insulto 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 Inspecionar 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 Conferência 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 Economia Economia Biologia 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 Poucos 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 Comunidade Comunidade Fisica 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 Insulto Aumentar 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 São 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 Inteira 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 Religioso 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 Conspiração 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 Princípio 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 Extinguir 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 Dividir 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 Sem 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 Tunscópio Telscópio Tunscópio Telscópio 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 Aumentar Aumentar são são inteira inteira religioso religioso conspiração conspiração princípio princípio extinguir extinguir dividir dividir sem sem tenscópio 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 antipatia 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 aristocracia 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 Empurrar. 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 Política. 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 Melancólico. 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 Recusar. 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 Orador. 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 GRIP. 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 Afirmar. 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 Recomendar. 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 Antipatia. Aristocracia. Aristocracia. Empurrar. Empurrar. Política. Política. Melancólico. Melancólico. Recusar. Recusar. Orador. Orador. Gripe. Gripe. Afirmar. Afirmar. Recomendar. Recomendar. Perdão. 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 Declínio 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 Frida 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 Tremeres 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 Pavor 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 Graduado 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 Grato 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 De várias Evita 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 Perdão 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 Pressão Pressão Declínio Declínio Feito 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 Graduado. Grato. Grato. De várias. De várias. Evita. Evita. Dobrado. 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 Conquistar. 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 Nubuloso 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 Placa 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 Atlético 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 Descer 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 Ministro 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 Arquitetura Arquitetura Científico 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 Manuscrito 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 Debrado Debrado Conquistar Conquistar Nebuloso Placa Placa Atlético Atlético Descer Descer Ministro Ministro Arquitetura Arquitetura Científico Científico Manuscrito Manuscrito Falácia 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 Eroi 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 Gerir, dobrar, 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 aprovar, aprovar, aprovar. Conto uma mentira, conto uma mentira, conto uma mentira, conto uma mentira, frágil, 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 jurar, 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 jurar. Dispensar 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 Isolar 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 Falácia 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 Herói Herói Gerir Gerir Dobrar 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 Aprovar 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Frágil 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 Jurar 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 Dispensar 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 Isolar Gelar Abrigo 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 Acima 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 Paciência 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 Concessão 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 Espero 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 Desordem 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 Acalmar 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 Final 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 Zelo 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 Fantasma 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 Abrigo Abrigo Acima Acima E Neste Ordem Acalmares Acalmares Final Final Zelo Zelo Fantasma Fantasma Antecessor 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 Câncer 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 Nacionalidade 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 Devernaio 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 Etaque Etaque Ataque Ataque Maduro 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 Física 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 Incômodo 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 Combinar 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 Estásio 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 Antecessor Antecessor Câncer Câncer Nacionalidade Nacionalidade Devernaio Devernaio Ataque Ataque Maduro Maduro Física 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 Incômodo Incômodo Combinar Combinar Estásio Estágio Necessário 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 Vidro 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 Deserto 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 Estima 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 Casar 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Ultrónico 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 Negativo 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 Silencioso. Alcance. 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 Necessário. Necessário. Vidro. Vidro. Deserto. Deserto. Estima. Estima. Casar. 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 De uma vez. De uma vez. Electrónico. Electrónico. Negativo. Negativo. Silencioso. Silencioso. Alcance. Alcance. Missão. 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 Prolongar. 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 Chaminé. 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 Declaração. 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 Sensato Atitude 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 Sonolento 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 Aviação 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 Utilitário 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 Defeito 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 Missão Missão Prolongar Prolongar Chaminé Chaminé Declaração 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 Sensato 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 Atitude Atitude Sonolento 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 Aviação 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 Utilitário Utilitário Defeito 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 Maioria 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 Formidável 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 Dados 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 Bússola 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 Especular 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 Comunicar 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 Destino 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 Interromper 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 Desemprego 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 Espaço 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 Maioria Maioria Formidável Formidável Dados Dados Bússola Bússola Especular Especular Comunicar Comunicar Destino Destino Interromper Interromper Desemprego Desemprego Espaço Espaço Exótico 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 Opinião 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 Trimestre 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 Ocasião 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 Chalé 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto. Esboço, projeto. Responsável. 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 Representar. 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 Proporcionar. 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 Exótico. Exótico. Opinião. Opinião. Trimestre. Trimestre. Ocasião. Ocasião. Que vale a pena? Que vale a pena? Chalé. Chalé. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Responsável. Responsável. Representar. Representar. Proporcionar. Proporcionar. Sofá. 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 Colónia. 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 Instituição. 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 Em Lobro. Em dobro Em dobro Em dobro Garagem 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 Miniatura 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 Realizar 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 Proveja 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 Descanse 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 Quantidade 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 Sofá 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 Colónia Colónia Instituição Instituição Em dobro Em dobro Em dobro Garagem Garagem Miniatura Miniatura Realizar 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 Proveja 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 Descanse Descanse Quantidade 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 Entrevista 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 Alvo. 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 Benefício. 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 Piorar. Piolați. 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 ORACUM. 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 Cobertura Carreira 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 Prever 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 Farinha 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 Entrevista Alvo Alvo Benefício Benefício Piorar Piorar Oráculo Oráculo Som Som Cobertura Cobertura Carreira 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 Atributo 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 Relembrar 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 Queimar 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 Admiração 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 privado 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 acesso 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 qualificar 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 agricultura 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 tor 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 d 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 Entrada Peculiaridade 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 Servir 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 Testemunho 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 Aperto 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 Cooperação 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 Terra Terra Coopera 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 Externo 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 Entrada Entrada Coopera 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 Aperto, aperto, as vezes, as vezes, cooperação, cooperação, supremo, 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 dominar, 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 incurável, 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 presságio, 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 consumir, 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 ficção, 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 assombrar, 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 total, 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 meios de subsistência, meios de subsistência, meios de subsistência, testemunha, 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 Supremo Supremo Dominar Dominar Incurável Incurável Perságio Consumir Consumir Ficção Ficção Assombrar Assombrar Total Meios de subsistência Meios de subsistência Testemunha Testemunha Reciclar 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 Danificar 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 Seguro 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 Comparar 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 Desgraça 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 Impressionante 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 A não ser que É 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 Passatempo 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 Envergonhado 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 Legislação 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 Reciclar Reciclar Danificar Danificar Seguro 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 Comparar 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 Desgraça 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 Impressionante Impressionante A não ser que É A não ser que É Passatempo 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 Envergonhado Envergonhado Legislação Legislação Dissoluto 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 Ignorância 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 Sentido 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 Risco 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 seca 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 reação 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 emancipar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Generalização 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 Incluir 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 Dissoluto Dissoluto Ignorância Ignorância Sentido Sentido Risco Risco Seca Seca Reação Reação Emancipar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer Generalização Generalização são incluir, incluir, convencer, 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 carne. carne, 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 inseto, 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 torcer, 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 torcer. Em breve Em breve Em breve Em breve Passado 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Miares de Fundo 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 Pergão 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 Esquecimento 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 Convencer Convencer Carne Carne Inseto Inseto Torcer Torcer Em breve Em breve Passado Passado Milhares de Milhares de Fundo Fundo Pagão Esquecimento Esquecimento Afetar 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 Cuvradia 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 Genuíno 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 Paz 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 Muto 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 Franco 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 Cuvradia Tukurac 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 Química Química Género 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 Implicar 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 Afetar 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 Cuvradia 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 Genuíno 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 Paz Paz Muto Muto Franco Franco Decorar Decorar Química Química Gênero Gênero Implicar Implicar Fornecem 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 Equipar 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 Esforço 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 Higiene 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 Atrito 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 Pasto 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 Mercadoria 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 Trazer 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 Temperança 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 Armamento 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 Fornecem Equipar Equipar Esforço Esforço Higiene Higiene Atrito Atrito Pasto Pasto Mercadoria Mercadoria Trazer 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 Temperança Temperança Armamento Armamento Aniversário 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 Retorta 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 Derivar 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 Commeter 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 Inspiração 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 Possível Aceita 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 Fascinar 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 Lacuna 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 Análise 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 Aniversário Aniversário Retorta Retorta Derivar Derivar Cometer 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 Inspiração Inspiração Possível 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 Aceita 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 Fascinar 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 Lacuna 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 Análise 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 Lixo 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 Problema 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 Lanciamento 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 Acusação 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 Visão Polar 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 Modificar 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 Assimilar 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 Lixo Lixo Problema Problema Salário Salário Lanciamento Lanciamento Acusação Acusação Informação Informação Visão Visão Polar Polar Modificação Modificar Modificar Assimilar 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 Nervo 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 Estrangeiro 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 Erro 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 R Urama 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 Capacete 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 Profecia 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Jurar 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 Obra-prima 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 Acho Acho Nervo 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 Estrangeiro 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 Erro Erro Urama 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 Ser bom para Gerar Gerar Obra-prima Obra-prima Experiência 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 Ampliar 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 Adquirir 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 Geladeira 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 Continuar 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 Garantia 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 Conciso 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 Colaborar 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 Catástrofe Catástrofe Irritar 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 Experiência Experiência Ampliar Ampliar Adquirir Adquirir Geladeira Geladeira Continuar Continuar Garantia Garantia Conciso Conciso Colaborar Colaborar Catástrofe Catástrofe Irritar Irritar Praga 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 Constante 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 Estimativa 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 Antiguidade 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 Revolta 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 Auxiliar 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 Impressão 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 Discipulo 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 Meditar 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 Limitar 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 Praga 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 Constante 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 Estimativa Estimativa Antiguidade 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 Revolta 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 Auxiliar 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 Impressão 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 Bruto 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 Confundir 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 Independente 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 Tirania 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 Simbolo 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 Abandono 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 Incentivar 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 Conformidade 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 Substituir 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 Respirar 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 Bruto Bruto Confundir Confundir Independente Independente Tirania Tirania Simbolo Simbolo Abandono Abandono Incentivar Incentivar Conformidade Conformidade Substituir Substituir Respirar Respirar Capacidade 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 Desveneça 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 Partida 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 Cancelar 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 Empreender 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 Mente 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 Preferível 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 Permissão 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 Padronizar 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Capacidade Capacidade Desveneça 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 Partida 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 Cancelar Cancelar Empreender 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 Permissão. Padronizar. Padronizar. Bem feito. Bem feito. Plástico. 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 Obstáculo. 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 Maré. 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 Opor. 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 Priança. 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 Microscópio. 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 Folhagem. 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 Renda. 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 Renda Phenomen 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 Gileira 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 Plástico Plástico Obstáculo Obstáculo Maré Maré Opor Opor Prihança Prihança Microscópio Microscópio Folhagem Folhagem Renda Renda Phenomen Phenomen Geleira 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 Depender 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 Comparecer 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 Método 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 Surpreender 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 Assistente 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 Selecionar 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 Galeria 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 Mescher mexer estatura 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 acompanhar 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 depender depender comparecer comparecer método método surpreender surpreender assistente assistente selecionar selecionar galeria galeria mexer 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 estatura 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 acompanhar acompanhar trajir 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 chorar 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 Esplêndido 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 Compaixão 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 Território 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 Enthusiasmo 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 Inmediato Imediato 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 Barómetro 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 Estes 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 Igual 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 Entragir Entragir Chorar Chorar Espléndido Espléndido Compaixão Compaixão Território Território Entusiasmo Entusiasmo Imediato Imediato Barómetro Barómetro Estes 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 Igual Igual Pergar 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 Amordagem 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 Veículo, 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 rezo, rezo. Produção, 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 produção. Vencimento, vencimento. Vencimento, vencimento. Imemorial, imemorial, imemorial. Imemorial, imemorial. Preciso. 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 Entregar. 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 Ponto de Vista. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Pregar. pregar amordagem amordagem veículo veículo rezo rezo produção produção vencimento vencimento imemorial imemorial preciso entregar entregar ponto de vista ponto de vista subtrair 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 valor 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 corresponder 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 estado 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 triunfun 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 difundido 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 componente 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 custo 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 reforma 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 Subtrair Valor Valor Corresponder Corresponder Estado Estado Triunfo Difundido Difundido Componente Componente Custo Custo Reforma Reforma Equador Equador Camada 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 Significativo 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 Combustível 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 Tesouro 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 Empregar 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 Embaraçar 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 Traição 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 Direção 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 Antiguidade 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 Absorver 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 Camada Camada Significativo Significativo Combustível Combustível Tesouro Empregar Embaraçar Embaraçar Traição Traição Direção 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 Antiguidade Antiguidade Absorver Absorver Variar 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 Puro 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 Excepcional 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 Desespero 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 Acordado. Contemplar. 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 Transbordar. 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 Torção. 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 Torção Gravidade 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 Pedido 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 Variar Variar Puro Puro Excepcional Excepcional Desespero Desespero Acordado Acordado Contemplar Contemplar Transbordar 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 Torção Torção Gravidade 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 Pedido Pedido Coçar 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 Riqueza 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 Constituição 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 Interpretar 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 Trabalho penoso Trabalho penoso Trabalho penoso Trabalho penoso Trabalho penoso Estada 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 máxima 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 considerar 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 pobreza 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 contenda 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 caçar caçar riqueza riqueza constituição constituição interpretar interpretar trabalho punoso trabalho punoso estada estada máxima máxima consider considerar 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 Localização. 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 Palha. 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 Apagar. 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 Cucar. 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 Operar. 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 Forcer. 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 Oferecer. Popularidade. 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 Pessimista. 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 Estutísticas. 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 Localização. Localização. Palha. 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 Apagar. Apagar. Colocar. Colocar. Operar. Operar. Florescer. Florescer. Popularidade. Popularidade. Renderizar. Renderizar. Pessimista. Pessimista. Estutísticas. Estutísticas. Escape. 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 Adiante. Aviante. 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 Substituto. 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 Dinheiro. 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 Perceber. 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 Perceber Colheita 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 Dura 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 Tintura 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 Período 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 Contribuir-se Contribuir-se Contribuíres Contribuíres Escapo Escapo Adiante Adiante Substituto Substituto Dinheiro Dinheiro Perceber Perceber Colheita Colheita Dura Tintura Tintura Período Período Contribuíres Contribuíres Repetir 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 Predizer 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 Prejudicial 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 Judicial Prejudicial Tarefa 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 Nervoso 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 Indústria 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 Declarar 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 Resumir 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 Doação 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 Digestão 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 Repetir Repetir Predizer Predizer Prejudicial Prejudicial Tarefa Tarefa Nervoso Nervoso Indústria Indústria Declarar Declarar Resumir Resumir Doação Doação Digestão Digestão Circular 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 Educação 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 Associado 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 Paixão 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 Vantagem 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 Trair 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 Idêntico 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 Congelar 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 Expandir 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 Verificar 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 Circular Circular Educação Educação Associado Associado Paixão Paixão Vantagem Vantagem Trair 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 Idêntico 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 Congelar 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 Expandir 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 Verificar 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 Eres Iris Res Preservar Reservar Preservar Preservar Reservar Preservar Começar 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 Oficial 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 Eloquência 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 Diâmetro 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 Propriedade 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 Credo 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 Gratidão 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 Durido 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 Erase Erase Preservar Preservar Começar 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 Oficial 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 Eloquência 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 Diâmetro 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 Propriedade 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 Credo 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 Gratidão 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 Exposição Dimite 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 Prosseguir Prosseguir Depressivo 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 Cibonete 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 Permitir 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Situação 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 União 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 Lazer 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 Exposição Exposição Limite Limite Prosseguir 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 Depressivo Depressivo Cibonete Cibonete Permitir 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Situação Situação União União Lazer Lazer Cercar 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 Empreendimento 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 Semiante 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 Sofra 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 Calças 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 Amizade 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 Destrutivo 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 Pausa 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 Escultura 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 Enganação 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 Cerca 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 Empreendimento 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 Semelhante 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 Sofra Sofra Calças Calças Amizade Amizade Destrutivo Destrutivo Pausa Pausa Escultura Escultura Enganação Enganação Desilusão 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 Solgade 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 Herdar 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 Inspirar 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 Registro 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 Repreender 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 Consalho 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 Subir. 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 A felicidade. A felicidade. A felicidade. A felicidade. Ruína. 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 Desilusão. Desilusão. Soldado. Soldado. Herdar. Herdar. Inspirar. Inspirar. Registro. Registro. Repreender. Repreender. Conselho. Conselho. Subir. Subir. A felicidade. A felicidade. Ruína. Ruína. Mês. 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 Especial. 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 Afiado. 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 Raramente. 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 Vizinhaça. 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 Fresco. 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 Conceito. 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 Simaira. Simaira. Cimeira. Cimeira. Cipinha. 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 Entreter. 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 Mês. Mês. Especial. Especial. Afiado. Afiado. Raramente. Raramente. Vizinhança. Vizinhança. Fresco. Fresco. Conceito. Conceito. Cimeira. Cimeira. Cipinha. 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 Entreter. 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 Solidou. 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 Ligação. 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 Par Estronomia 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 Sintoma 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 Excelente 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 Ajustar 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 Sátira Sátira Criança 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 Sólido Sólido Ligação Ligação Moderado Moderado Par 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 Estronomia 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 Sintoma 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 Excelente 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 Ajustar 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 Sátira 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 Criança Criança Essencial 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 Suplicar 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 Grosseiro 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 Estátua 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Classificar 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 Deficiente 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 Suicídio 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 Serviço 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 Bem-sucedido 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 Essencial Essencial Suplicar Grosseiro Grosseiro Estátua Estátua Se aposentar Se aposentar Classificar Classificar Deficiente Deficiente Suicídio Suicídio Serviço Serviço Bem-sucedido Bem-sucedido Ganância 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 Ganhar 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 Produzir 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 통 céście Baira Suborno Preparar 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 Aplique 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 Assumir Comum 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 Traço 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 Ganância 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 Ganhar 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 Produzir Produzir Beira Beira Soborno Soborno Preparar Preparar Aplique Aplique Assumir Assumir Comum Comum Traço Traço Indignação 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 Valioso 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 Alegre 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 Pano 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 Passar 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 Implemento Resmungar Perapia Notório 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 Indispensável 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 Indignação Indignação Valioso Valioso Alegre Alegre Pano Pano Passar Passar Implemento Resmungar 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 Perapia Perapia Notório 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 Indispensável 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 Adoptivo 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 Agarrar Diminuir 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 Completo 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 Capaz 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 Poluição 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 Contraditório 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 Tortura 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 Universidade 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 Enigma 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 Adoptivo Adoptivo Agarrar Agarrar Diminuir Diminuir Completo Completo Capaz Capaz Poluição 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 Contraditório Contraditório Tortura 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 Universidade 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 Enigma 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 Guerra 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 Habitares 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 Raio 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 Calcular 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 Organização 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 Devastação 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 Atenção 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 Idiota 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 Vento 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 Anarquia 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 Guerra Guerra Habitar Habitar Raio Raio Calcular Organização Organização Devastação Devastação Atenção Atenção Idiota 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 Vento 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 Anarquia Anarquia Participar 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 Largo 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 Paciente 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 Tímido 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 Especialista 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 Manter 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 Investir 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 Interação 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 Superfície Superfície Difuso 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 Participar Participar Largo Largo Paciente Paciente Tímido Tímido Especialista Especialista Manter Manter Investir Investir Interação 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 Superfície Superfície Difuso Difuso Recibo 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 Foto 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 Remédio 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 Suburiado 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 Realização 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 Secretário 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 Ênfase 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 Acontecer 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 Tensão 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 Recibo Recibo Foto 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 Menção Menção Remédio Remédio Suburiado 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 Realização Realização Secretário Secretário Ênfase 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 Acontecer 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 Tensão Tensão Pó 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 Modesto 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 Procriar 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 Panela 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 Simbolizar 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 Teatro 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 Prejuízo 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 Compactar 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 Série 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 Negrau 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 Pó 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 Modesto Modesto Procriar Procriar Panela Panela Simbolizar Simbolizar Teatro 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 Prejuízo 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 Compactar 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 Série 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 Degrau 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 Laço 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 Traduzir 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 Ocupação 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 Estrutura 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 Ocupar 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 Extremo 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 Viciado 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 Típica 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 Segundo 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 Solução 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 Laço Laço Traduzir Traduzir Ocupação Ocupação Estrutura Estrutura Ocupar Ocupar Extremo Extremo Viciado Viciado Típica Típica Segundo Segundo Solução Solução Tonte 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 Utilizar 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 Estante 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 Estéreo 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 Penetrar 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 Dispositivo 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 Eficiência 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 Expor 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 Finalmente 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 Decreto 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 Tonte Tonte Utilizar Utilizar Estante 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 Estéreo 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 Penetrar Penetrar Dispositivo Dispositivo Eficiência 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 Expor 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 Finalmente Finalmente Decreto 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 Estufa 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 área ponte 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 reembolso 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 doutrina 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 ofender 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 emergência 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 picante 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 consultar 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 levantar 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 estufa estufa área área ponte 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 reembolso 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 doutrina 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 consultar, consultar, levantar, levantar, resolver, 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 aluguel, 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 plena, 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 plena. Pena Lidar 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 Carpinteiro 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 Gramática Agrática Gramática 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 Incapacidade 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 Criatura 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 Direto 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 Angústia 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 Resolver Resolver Aluguel Aluguel Pena Pena Lidar Lidar Carpinteiro Carpinteiro Gramática Incapacidade 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 Criatura 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 Esvaziar 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 Pulso 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 Especializar 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 Responder 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 Obstinado 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 Jóia 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 Exigir 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 Escutínio 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 Reposo 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 Refletir 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 Esvaziar Esvaziar Pulso Especializar Especializar Responder Responder Obstinado Obstinado Joia Joia Exigir Escrutínio Escrutínio Repouso Repouso Refletir Refletir Convite 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 Aparalho 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 Assentimento 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 Gastar 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 termômetro 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 calão 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 just 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 luto 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 descanso 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 melhorar 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 convite convite aparelho aparelho assentimento assentimento gastar gastar termômetro 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 calão 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 justo Justo Luto Luto Descanso Descanso Melhorar Melhorar Mastigar-se 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 Proteger-se 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 Proteger Pessageiro 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 Perspetiva 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 Rapidez 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 Dente 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 Estilo 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 Despertar 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 Aceitar 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 O suficiente 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 Mastigar 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 Pissageiro Pissageiro Perspetiva Perspetiva Rapidez Rapidez Dente Dente Estilo Estilo Despertar Despertar Aceitar Aceitar O suficiente O suficiente Senior 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 Persuíte 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 Durável 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 Experimentares 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 Voto 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 Adequado 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 Exportar 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 Feroz Frost 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 Curva 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 Posteridade 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 PERSUÍR PERSUÍR DURÁVEL DURÁVEL EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR VOTO ADEQUADO ADEQUADO EXPORTAR EXPORTAR FROZ FROZ CURVA CURVA POSTERIDADE POSTERIDADE DISTANTE 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 PANORAMA 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 ROTINA 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 TORMENTO 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 Sistema Sistema Providenciar 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 Gesto 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 Atingir 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 Potencial 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 Distante Distante Panorama Panorama Rotina 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 Tormento Tormento Orientação 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 Sistema 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 Providenciar 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 Gesto 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 Atingir 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 Potencial Potencial Canal 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 Chegada Disciplina 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 Herança 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 Montantes 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 Ansear 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 Perturbar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Adoração 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 Hipótese 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 Canal Canal Chegada Chegada Disciplina Herança Herança Montante Montante Ansear Ansear Perturbar Perturbar O comunismo O comunismo Adoração 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 Hipótese Hipótese Com licença Com licença Com licença Com licença Tratar 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 Conservador 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 Exigem 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 Malícia 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 Resposta 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 Médio 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 Algria 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 Psicologia 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 Fundação 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 Com licença Com licença Tratar Tratar Conservador Conservador Exigem Exigem Malícia Malícia Resposta Resposta Médio Médio Alegria 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 Psicologia Psicologia Fundação Fundação Reino 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 Febre 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 Conter 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 Descendência Descendência Curar 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 Frequentemente 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 Esconder 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 Elogio 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Suspender 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 Reino 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 Febre Febre Conter 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 Descendência 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 Curar 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 Frequentemente 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 Esconder Escode Escode Esp Skywalker Escode Elogio Elogio Parar Escode Suspender Suspender Escode eutricidade 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 grávida 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 Juramento 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 Acessível 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 Fama 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 Vivido Fama 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 Vivido Fama Fama Explicar 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 Estável 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 Instalação 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 Botão 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 Iltricidade Iltricidade Grávida Grávida Juramento Juramento Acessível Acessível Fama Fama Vívida Vívida Explicar Explicar Estável Estável Instalação Instalação Botão Botão Presente 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 Imposto 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 Compospectar 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 Profissão Providência 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 Lembrar 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 Prado 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 Definição 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 Engenar 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 Citar 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 Presente Presente Imposto Imposto Prospectar Prospectar Profissão Profissão Providência Providência Lembrar 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 Prado 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 Definição Definição Engenar Engenar Citar 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 Invadir 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 Documento 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 Viver 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 Subúrbio 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 Dificuldade 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 Crueldade 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 Misericórdia 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 Comportamento 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 Órgão 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 Trégua 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 Invadir Invadir Documento Documento Dever Dever Subúrbio Subúrbio Dificuldade Dificuldade Crueldade Crueldade Misericórdia Misericórdia Comportamento Comportamento Órgão Órgão Trégua 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 Informar 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 Gênio 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 Is a jurar Is a jurar Is a jurar Is a jurar Expedição 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 Encarnar 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 Tosse 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 Tropeçar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Transferir 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 Previsão 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 Informar Informar Gênio Gênio Exagerar 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 Expedição 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 Encarnar Encarnar Tosse Tosse Tropeçar 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 Previsão Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sobre 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 Comprimento 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 Encontro 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 Desaparecer 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 Comprar 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 Glicado Glicado Delicado Delicado Escolher 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 Aproveitar 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 Ignorar 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 Lidar com Lidar com Sobre Sobre Comprimento Comprimento Encontro Encontro Desaparecer Desaparecer Compra Delicado Delicado Escolher Escolher Aproveitar Aproveitar Ignorar Ignorar Temporário 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 Flutuador 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 Altura 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 Examinar 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 Casamento 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 Exatamente 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 Descrever 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 Brigo 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 Selene Súlien 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 Útil 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 Temporário Temporário Flutuador Flutuador Altura Altura Examinar Examinar Casamento Casamento Exatamente Exatamente Descrever Descrever Perigo Perigo Selene Selene Útil Útil Vergonha 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 Bagretela Recurso 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 Metrópole 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 Geometria 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 Dramaturgo 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 Função 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 Domínio Dramaturgo 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 Significado Campeão 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 Vergonha Vergonha Bagretela Bagretela Recurso Recurso Metrópole Metrópole Geometria Dramaturgo Dramaturgo Função Função Domínio Domínio Significado Significado Campeão Campeão Atmosfera 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 Autor Autor Converter 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 Alívio 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 Sensível 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 Ilustrar 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 Primitivo 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 Habilitar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Relacionar 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 Atmosfera Atmosfera Autor 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 Converter 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 Alívio Alívio Sensível 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 Ilustrar 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 Primitivo Primitivo Habilitar 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 Nas proximidades Nas proximidades Relacionar Relacionar Escravidão 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 Conciliar 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 Abandonar 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 Época 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 Librar 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 Conta 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 Proplexo 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 Vítima 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 ADAPTAR 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 REPUBLICA 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 ESCRAVIDÃO ESCRAVIDÃO CONCILIAR CONCILIAR ABANDONAR ABANDONAR ÉPOCA ÉPOCA DELIBERAR DELIBERAR CONTA CONTA PERPLEXO 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 VÍTIMA VÍTIMA ADAPTAR ADAPTAR REPUBLICA 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 FLUXO 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 DÍVIDA 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 Receita 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 Volga 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 Procurar 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 Inclinar 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 Saúde 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Ao longo Ao longo Fluxo Fluxo Competir 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 Dívida Dívida Receita Receita Voga 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 Procurar Procurar Inclinar Inclinar Saúde 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Apertar 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 Contra 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 Sluitário 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 Solitário Biogum 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 Evitar 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 Confiança 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 Acusar 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 Transporte 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 Envolver 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 Finança 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 Apertar Apertar Contra Contra Solitário Biógum Biógum Evitar Evitar Confiança Confiança Acusar Acusar Transporte Transporte Envolver Envolver Finança Finança Restringir 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 Ansioso 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 Murchar 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 Reduzir 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 Reinaz 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 Complicado 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 Diplomacia 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 Escumir 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 Carimbo 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 Diligente 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 Restringir Restringir Ansioso Ansioso Murchar Murchar Reduzir Reduzir Reinado 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 Complicado Complicado Diplomacia Diplomacia Excluir Excluir Carimbo 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 Diligente 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 Rigoroso 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 Justificar 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 extinto 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 importam 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 adversidade 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 majestade 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 fogo horrível 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 e imenso e imenso e imenso e imenso rigoroso rigoroso justificar justificar deslizar deslizar extinto extinto importam importam adversidade adversidade majestade majestade fogo fogo horrível horrível e imenso e imenso estranho 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 instrução 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 dúvida 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 Relance 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 Fatores 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 Nutrir 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 Anunciar 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 Todo 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 Fiel 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 Erodairo 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 Estranho 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 Dúvida 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 Relance 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 Fator Fator Nutrir 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 Anunciar 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 Todo Todo Fiel Fiel Herdairo Herdairo Sútil 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 Tender 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 Publicum 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 Público Chão 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 Caridade 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 Vegetal 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 Ilegalmente 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 Tragédia 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 Infinito 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 Elementar 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 Sutil Sutil Tender Tender Público Público Chão Chão Caridade Caridade Vegetal Vegetal Ilegalmente Ilegalmente Tragédia 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 Infinito Infinito Elementar 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 Drenar 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 Atrai 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 Barrera 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 Elegia 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 Alterar 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 Conformar 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 Mérito Mérito Ambíguo 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 Dignidade 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 Merecer 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 Danar Danar Atrai Atrai Barreira Barreira Elegia 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 Alterar Alterar Conformar 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 Mérito 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 Ambíguo Ambíguo Dignidade 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 VINGANÇA INTENSO 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 ENCANTAR 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 TENTATIVAS 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 COM CERTEZA COM CERTEZA COM CERTEZA COM CERTEZA E FUTURO E FUTURO E FUTURO E FUTURO SILÊNCIO 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 Receber Parece 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 Persuadir 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 Vingança Vingança Intenso Intenso Encantar Encantar Tentativas Tentativas Com certeza Com certeza A futuro A futuro Silêncio Silêncio Receber Receber Parece Parece Persuadir Persuadir Eleição 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 Brilhante 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 Imaginarium 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 Imitar 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 Coveniência 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 Tenir 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 Dialete 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 Fardo 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 Questão 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 Lixo 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 Eleição Eleição Brilhante Brilhante Imaginário Imaginário Imitar Imitar Conveniência Conveniência Tenir Tenir Dialeto Dialeto Fardo Fardo Questão Questão Lixo 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 Próprio 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 Morrer Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Oposto 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 Detalhe 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 Diário 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 Reforçar 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 Dor 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 Fornecer 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 Satisfazer 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 Escalar 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 Próprio Próprio Morrer de fome Morrer de fome Oposto Oposto Detalhe Detalhe Diário Diário Reforçar Reforçar Dor Dor Fornecer Fornecer Satisfazer Satisfazer Escalar Escalar Falar 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 Cuspirse Cuspirse Cuspir Cuspir Obscurecer 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 Prisão 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 Transparente Metade 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 Distrito 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 Mobília 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 Afinalmente 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 Acelerar 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 Falar 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 Cuspir Cuspir Obscurecer 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 Prisão 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 Transparente Transparente Metade Metade Distrito 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 Mobília 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 Afinalmente 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 Tumlu 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 Alimentação 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 Porcento. Uso. 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 Pesquisa. 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 Oferta. 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 Resgatar. 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 Expressão. 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 Faz de conta. 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 Túmulo. Movimento. Movimento. Alimentação. Alimentação. Porcento. Porcento. Uso. Uso. Pesquisa. Pesquisa. Oferta. Oferta. Resgatar. Resgatar. Expressão. Expressão. Faz de conta. Faz de conta. Prata. 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 Temos. 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 Temoso. Temoso. Substância. 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 Brisa. 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 Recompensa. 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 Conhecimento 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 Perseguir 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 Dobre 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 Algrás 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 Inimigo 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 Prata Prata Teimoso Teimoso Substância 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 Brisa Brisa Recompensa 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 Conhecimento 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 Perseguir 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 Dobre 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 Alegrar 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 Inimigo Inimigo Procedimento 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 Embarcar 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 Escassez 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 Compensar 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 Supurar 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 Tendência 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 Segurança 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 Do que Do que Do que Do que Limpar 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 Humanidade 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 Procedimento 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 Embarcar 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 Escassez Escassez Compensar 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 Supurar 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 Tendência 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 Segurança 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 Do que? Do que? Do que? Limpar 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 Humanidade Humanidade Ocorrer 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 Restaurar 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 Meia-noite 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 desistir 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 a medida a medida a medida a medida fluido 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 luta 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 imperativo 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 infantil 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 com ocorrer ocorrer restaurar restaurar meia-noite 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 desistir 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 a medida a medida o com cuidre a medida luta a medida luta imperativo imperativo infantil infantil contar com contar com proposta 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 unicum 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 em vez de em vez de em vez de em vez de Vajular 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 Mistura 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 Arado 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 Ameaça 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 Recorrer 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 Cospicu 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 Figura Proposta Proposta Único Único Em vez de Em vez de Em vez de Vajular 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 Mistura Mistura Arado 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 Ameaça 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 Recorrer 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 Cospicu 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 Figura 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 Arrepender 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 Desprezar 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 Anexar 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 Categoria 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 Criminos 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 Rapidamente 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 Soltrar 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Categoria Categoria Pecado Pecado Absoluto 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 Arrepender Arrepender Desprezar Desprezar Anexar Anexar Categoria Categoria Criminoso 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 Passo largo, pecado, pecado, absoluto, absoluto.